a compreenderem melhor o contexto histórico em que Santa Lutia viveu. O templo de Deus verdadeiro deixou-se habitar pelo eterno amor. Na fé permaneceste firme, a pequenina jovem a testemunhou. Sofreste de pleno martírio, mas fez do seu sangue plena salvação. Despojada de todos os bens, levou o seu povo à libertação. Despojada de todos os bens, levou o seu povo à libertação. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Venceu o ódio e o rancor, a vida em sacrifício ela ofereceu. No testemunho a Jesus Cristo, virgem se tornou um diante de Deus. Viver a sua vida hoje é tornar-se santo assim como Deus quer. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Venceu o ódio e o rancor, a vida em sacrifício ela ofereceu. No testemunho a Jesus Cristo, virgem se tornou um diante de Deus. Viver a sua vida hoje é tornar-se santo assim como Deus quer. Estamos aqui reunidos, trazemos exemplo como esta mulher. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Viva Santa Luzia, plantia em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas nações. Nossa, chorei um montão neste filme, um montão. Esse filme de Santa Luzia acaba comigo, chora do começo ao fim e hoje não foi diferente. Chorei um montão. Meu Deus do céu, que filme lindo. Olha, só por esse filme já valeu a pena eu ter nascido. Obrigado, 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 obrigado por ter me dado a honra, a graça, o favor de ter feito esse filme tão lindo. Nem eu acredito que fui eu que fiz, nem eu acredito. Mas fui eu. Meu Deus, eu não acredito. O demônio queimou o meu computador que eu estava fazendo, fez um raio. Queimou o computador, sai fumaça para tudo quanto é lado. Eu rezei para Santa Luzia. Na hora o computador que não ligava mais, ligou. Eu consegui não só tirar o filme do computador, salvar o filme, como o computador voltou a funcionar sozinho, sem precisar de conserto. Ela fez um milagre estrondoso para mim naquela época. E eu me lembro que quando eu fiz esse filme, acho que já faz 10 anos, acho, não me lembro, 8, 10 anos, 9, 10 anos, eu lembro que eu fiquei uma semana trabalhando das 7 da manhã até 11 horas da noite nesse filme, todo dia, sem almoçar, sem jantar, sem ir no banheiro, sem nem tomar água praticamente. E na última noite, eu comecei 7 horas da manhã, virei a noite e só fui parar 7 horas da manhã do outro dia. Fiquei 24 horas terminando esse filme. Mas quando terminou, eu chorei tanto, mas tanto de alegria, porque o demônio fez de tudo para destruir esse filme e ele não saiu. Mas eu falei, em nome de Nossa Senhora de Santa Luzia, eu vou fazer esse filme. Eu juro por Deus que eu faço. E eu fiz e ele salvou muitas almas, tocou o coração de muitas pessoas, muitas almas. E vendo ele hoje, meu Deus do céu, ainda tem um resto aqui que nem vai dar tempo. Meu Deus, eu chorei o tempo todo. Que filme maravilhoso. Meu sonho é que cada católico do mundo pudesse ter, não só católico, cada pessoa do mundo pudesse ganhar esse filme, pudesse ter esse filme, assistir esse filme. Eu tenho certeza que se todos os seres humanos assistissem esse filme, ninguém mais ia para o inferno. Todo mundo rezava para Santa Luzia, todo mundo amava, se apaixonava por Santa Luzia, se convertia. O inferno não ia ganhar mais nenhum morador, nenhum morador novo. Meu Deus, como eu queria que isso acontecesse. Eu estava aqui chorando aqui e olhando aqui para Santa Luzia e falando, Santa Luzia, me ajuda a fazer esse filme chegar na mão de cada um dos meus irmãos desse planeta, desse mundo. Porque eu tenho certeza que se eles te conhecerem, eles vão se apaixonar por você e também pelo seu esposo, pelo seu Deus, Jesus, o Deus que você amou e também a mãe que você amou, a Virgem Maria. E eu te digo, Luzia, eu te amo tanto que o seu Deus será meu Deus sempre e a mãe que você amou será sempre, a minha mãe e a minha rainha sempre. Só me dá força, Luzia, de te tornar conhecida pelo mundo todo e não peço mais nada. Viva Santa Luzia! Viva Santa Luzia!